Fala galera, olha nós aqui de novo no DCS World, com essa maquinona aqui na sua tela F4E Phantom, F4E Phantom 2, pois é pessoal, eu tinha feito um pré-teste de um vídeo aí de supressão de SAM na esperança que na data de hoje, qual é a data de hoje? 12 de 8, o pessoal teria atualizado o manual o manual nem tanto, mas a forma de lançar o AGM45, o F4 tem alguns modos de lançamento dele, só que o modo peraí, o modo principal dele até hoje na data de hoje não está funcionando 100%, o único modo que eu sei que funciona 100% é o direto aqui, que eu já havia postado um pré-vídeo, só que, só que ele é um modo meio esquisitinho, primeiro que você tem que saber exatamente onde está o alvo do SAM então você tem que fazer seu plano de voo baseado nisso, e além tem, qual o nome desse aqui que eles falam? isso aqui é uma espécie de fusível, que você coloca no míssil, para que o sensor localize a antena de SAM ah é, vamos pegar o SA3 hoje, pessoal, tentar não, vamos atirar nele, eu já tinha feito um pré-teste a princípio é o mesmo princípio, você voa abaixo, deixa eu mostrar lá isso aqui é um tutorial, então eu vou ter de editar o vídeo aqui, peraí aqui ó, você voa abaixo aqui, a partir do waypoint 4, que é o IP a partir daqui eu já estou dentro da área de ameaça do SAM então a partir daqui eu já tenho de estar baixo, e voando alto e subindo dou um giro, sobo o máximo possível, aponto para baixo, o sensor vai gritar dizendo onde está o SAM, e a gente atira só que aqui dentro dessa área aqui, eu já estou dentro da área de tiro dele então você tem de ser rápido, então é um modo bonito de se ver, mas não é bonito de fazer, porque ali você está exposto demais os outros módulos de lançamento, o pessoal lá do fórum diz que está funcionando mas não está não, se você olhar lá no fórum do DCS nessa página aqui, a GM45, você vai ver que o pessoal tem o que acontece é o seguinte, diz que funciona, alguns diz que acertaram, outros que não os testes que eu fiz durante o mês passado, achando que eles iam atualizar esse mês já eu teve misto que passou por cima, caiu depois, caiu antes, caiu perto bateu próximo da antena, eu falei, esse trem não está 100% não só uma coisa, eu vou deixar eles melhorar esse aqui, quando aparecer um tutorial 100% eu mostro para vocês como esse módulo aqui é o único que eu sei que funciona 100% eu tinha feito um pré-teste, agora eu vou fazer um vídeo mas se vocês quiserem ver aqui, tanto é que a última postagem aqui a última postagem aqui é do dia 19 de junho, 19 de junho e hoje a data é 12 de agosto, 12 de agosto, então depois disso o pessoal não postou mais nada então eu vou fazer meu tutorial lá para vocês entenderem, deixa eu voltar lá no manual pessoal, então vamos usar, vamos pegar o SA3 e vamos usar o nosso sensor MKMod 1 deixa eu mostrar lá dentro que fica mais fácil deixa eu ver, opa, você não, PCS, beleza, aqui, beleza, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, na minha carga do AGM45, você vem no amarelinho aqui, que eu já deixei pronto, aqui, MK49Mod 1 no meu caso aqui, modo direto, que é o que eu vou usar, modo direto pessoal na verdade eu coloquei todos para isso mesmo, modo direto vai, vai que você consegue, não passa vergonha não direto e direto, é isso aqui, beleza então armamento configurado como esse modo aqui, presume que você saiba onde está o alvo esse modo direto, presume que você sabe onde está o alvo então não vai ter nenhum probleminha a única coisa é, você sobe quando você estiver descendo, eu vou subir mais ou menos 5 mil pés, talvez, eu ainda não tenho certeza vou fazer agora também para vocês verem eu tinha feito um pré-teste, só que eu esqueci, pessoal, vou subir o máximo que der a ponta 10 graus 5 sensor, berrar, atira lembre-se bem, eu já vou estar dentro da área de tiro então não bobeia não, parceiro sobe, aponta para baixo, o sensor gritou, atira, atira e cai fora porque ele vai atirar no C, com certeza eu estou usando o SA3 porque esse aqui é o que mais me deu o trabalho bora lá, vamos dar um tirinho, deixa eu só é, peraí pessoal só fechar uns negócios aqui esse aqui eu não vou precisar esse aqui não esse aqui não, só para o SA3 então salvar é, e também, né deixa eu ver, esse aqui também não o Manu eu vou deixar, esses outros aqui fica beleza, bora lá vamos dar um tirinho como esse aqui é um tutorial eu vou, o vídeo é editado, pessoal quando eu carregar aqui eu vou cortar uns pedacinhos para andar mais rápido e eu vou ter que fazer todo esse percurso aqui porque o vídeo é meu aqui não é vídeo de short, não é vídeo de um minuto, não então o vídeo vai ser rapidinho, pessoal senão não tem graça naquele esquema gostou do vídeo? dá um joinha se não gostou, pode dar um like mas o principal compartilha o vídeo leve-se bem modo direto AGM-45 bora lá naquele esquema let's fly vamos voar bora lá, pessoal bora lá vamos resolver eu vou resolver essa fatura aqui naquele esquema não esquece de compartilhar o vídeo não, pessoal naquele esquema let's fly vamos voar vamos resolver esse sun ali mapa do sinai bora lá é isso aí, parceiro vamos lá o vídeo vai ser emocionante, acredito descesso de F4 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 é pronto supressão de sun isso aí para lá ok, ok vou mostrar aqui para ir cortando o caminho modo direto arma ARM pode colocar F4 noziteio seleciona armamento master arma modo AG se não me engano modo diretor tem que estar em HDI se não me engano HDI me fugiu aqui agora deixa eu subir aqui, pessoal o vídeo está ficando longo demais desculpa aí let's fly vamos voar sobe barata grande pouso flap dá uma trevadinha e continua subindo beleza vamos tirar essa potência toda só eu pedi para ele ligar as contramedidas letra A chefe é geme é transmitir beleza o que mais não precisa mas só para o A só ele mudar para opa o que é aquele ali uma luz pera aí vai fora vou aumentar o som do sensor aqui só ele mudar para o rumo do alvo ali que eu configurou armamento a luz está batendo para a direita para a direita para a direita esse é o F4E ponto AGM45 modo direto SA3 os caras colocaram um ninho ali na nossa fronteira e acho que vai ficar por isso mesmo eles acham que está escondido mapa do SINAI eu estava vendo aqui esses mapas agora quando você voa de aeronave muito baixo o trem fica gaguejando você voa acima de 5 mil pés ele fica de boa ei TCS nem computador da NASA resolve isso aqui beleza nosso ovo para ir para essa direção aqui eu vou fazer o seguinte antes de chegar no IP eu vou começar a subir viu mais ou menos 5 milhas modo direto baias de selecionamento master arma não azeiteio vou lançar 4 então aqui está beleza já já ele aponta os dentes ele modo AG e aqui vou ligar daqui a pouco para ele mostrar os dentes pegou aqui pessoal a configuração aqui é assim deixa eu só ligar um reloginho aqui mostra os dentes criatura que eu estou afim de o que eu falei vamos descer senão ele atira de nós aí aquilo é aquele esquema vou abaixo já já ele some do sensor ali aí subiu aqui a agulha a distância do IP então o macete é antes de chegar no IP sobe o máximo que der aponta 10 graus o sensor vai gritar no seu ouvido você atira lembre-se bem a lista já está dentro da área de tiro do sangue então meu filho pelo tipo pegar é a coisa mais fácil do mundo peraí deixa eu ver se eu consigo colocar a musiquinha aqui é nessas horas que é bom voar no fã peraí vai pra dentro é que d é dig recorre você pegou FUNCHE VARADA han freio Sobe! Sobe! A Líria está escutando? Atira! Dois! Três! Quatro! E corre! E não, Joppa, corre na cruz! A Líria está escutando? A Líria está escutando? A Líria está escutando? A Líria está escutando? Time for a long time I love you, time for a long time Time for a long time Time for a long time Whether you're ready or not Time for a long time Time for a long time Time for a long time Deixa eu ver como é que ficou isso lá Filho da mãe, acertou a tela errada né? Mané! É pessoal, sem munição não tem jeito não E lá chegou aqui, os mísseis chegou aqui Mas não acertou pessoal Vou tentar fazer outro vídeo Vou tentar fazer outro vídeo Errou o alvo Isso aqui é a realidade da vida Você não vai acertar sempre não Vou passar outro vídeo pessoal Vou tentar melhorar a pontaria Me esquece de dar um joinha aí não pessoal Valeu! Fui!